Fim, é claro, essa água tá no parente, agora é preto, é isso eu não sei o que é. Pois é, é veneno puro, né? É veneno puro, né? Alguns momentos depois... Você ligou o mitro ali e sumiu. Como é que você anda na frente do louco desse? Você lembra, Leandro? Desenviou o louco aqui, velho. É só brincar não, hein? Pô, eu acho que tá faltando um, hein? É hoje que vocês me matam. Caramba, caramba! Fala, galera! Tamo aqui de novo pra mais um vídeo. Depois de dois meses aí, após o PAN, a gente vai tá revisitando a pista aí pra ver como que tá. As coisas novas que adicionaram aí, que o pessoal construiu aí. Inclusive, é o novo Bike Park aí de Congonhas. A entrada do parque vai ser aqui, do lado do estacionamento da Cachoeira. Por enquanto ainda não tá funcionando, porque não tá 100% concluído ainda. Mas nos vídeos futuros aí, vou vir trazer pra vocês aí esse Bike Park completo. Quero ver os comentários aí, de como vocês imaginam que tá essa pista aí. Hoje entramos numa tarde aqui. Espero que a luz dê ainda pra filmar aí. Que as imagens fiquem legais aí. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pras notificações. Comenta e compartilha aí. Fechou, galera? Então, bora lá. Bora pedalar. Vai lá, Luco. Estreia, Luco. Vai dar o zebra. Você é novo, Luco? Agora eu vi que esse homem não... Eu vi que esse homem não regula não, tá? Vai lá, galera. Que eu tenho que filmar, turma. Todo mundo tem que ter uma estreia. Vai lá, pode ir, pode ir. Espero que esteja gravando. Eu já tirei o meu também aqui. Aqui não tem jeito de usar o óculos, não. Oi! Vai pegar a direita, não! Vai pegar a direita, não! Ué, cadê o Rodrigo? Ué, eu achei que você tava lá pra frente, velho. Vai vencer? Vai vencer? Vamo, Lucas! Vamo, vamo! Ai, ai, ai! Já botou tudo isso. O Lucas acabou? O Lucas acabou... O Lucas acabou com a vida de todo mundo, Léo. Agora... Vamo, vai dar uns 40 tipos de... Vamo, cara, esse filho é difícil. Vamo, esse vento tô aí e balançou até o cabelo. Vamo, você tá doido? Vamo, você tá doido? Vamo, você tá doido? 180 libras, cara. 180 libras. Vai na frente. O quê? Tem medo assim. Vamo, você tá doido? O que você tá doido? Desculpa. É! O que? O que você tá doido? O que é? É! O que você tá doido? O que você tá doido? developedo o as investigação. O que você tá doido? O que é que eu passei direito ali? Ele voou um nitro ali né? Sumiu! Você tá doido? Como é que você anda na frente do louco mesmo? Era bastante boa né? Aí galera, essa parte aqui pra quem não sabe, já é parte do Bike Park, não é não? Não é não! Não é não! Gente boa hein! Eu não sei porque eu caio nessas ainda! Trouxa! Mas né galera, como eu estava falando né? A pista do Pan foi do outro lado. Mas a gente vai passar lá ainda. Vamos sofrer aqui primeiro. Você tá doido? Ficou, ficou top! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Pode ser o resto da sua. É! Todo mundo vivo aí! Tá todo mundo aí! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Não será vocês aqui! Mas estão aqui do outro lado senhora! O que é isso? Deus ia para ali. Essa parte aqui é complicada. E aí galera, como sempre né, empurra a bike. Não é assim não né. De vez em sempre, de vez em sempre. Caramba! Aqui ó! Nossa! O que é isso? É um rock garden não! Você tá malo! Você tá doente? Não! Vá! Nossa Senhora! Receba! 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 Nossa Senhora! Nossa Senhora! Opa! Opa! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mas a gente está no pan! Vamos! 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 Eu estou pronto aqui para filmar! Alguém vai arriscar aí? Vai! Você está doido? Vai! Vai! Vamos! Eu estou movendo a roda para a Argentina! Vai! 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 Misericórdia! Você tá doido? Você tá treinado mesmo Um ano tá treinado mesmo Nossa Eu gosto pra levar Na fuga aí ao favor Vai, vai, vai Não sabe brincar não Matou todo mundo Eu acho que tá faltando um Esse homem não dá pra poder acompanhar esse homem Esse homem é louco Eu vou colocar esses pneus aí também Segura Aí galera, mais um Michelin 2.80 3.85 Excelente Eu entrava nas curvas Olha lá Ele fazia um drift Eu nem freio Mais um companheiro nosso Nosso amigo Rodrigão Aprovando os Michelin forte É isso aí Top Olha o perdido aí Agora vou falar a verdade Esse homem tem que ir na frente mesmo Pô, bende ele na frente que tem que acompanhar Ele dá não Pois é Pois é A água tá transparente Agora a preta É veneno puro É aquela parada Parada Achei de bagulho Deixa aí Deixa aí nos comentários Ó Você tá maluco Você tá maluco Mas aí Já baixou 3 4 O veneno começou a bater Você tá doido Agora que o pai gosta Vai morrendo Vai morrendo Vamos Vamos Ai o pai não aguenta não É pausa pra hidratação É o gás que eu tinha Acabou tudo Mais cilada galera Quando a gente começa a sentir umas dores no pulmão É que já tá bom Tá bem aquecido já né A manhã voltou no mesmo lugar Ai Abri o bico tá A culpa dessa turma aí não é fácil não Ai Tô morrendo Joga a corda aí Zaquias do céu É doido Se as caras entrou por dentro do mato de novo Meu Deus do céu Vocês vão matar nós hoje Pera aí gente Pera aí pera aí segura aí Ai No É hoje que vocês me matam Ainda não peguei a técnica boa ainda não Lá ele meu mesmo Lá ele Lá ele Caiu Ai Caiu 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 Ai galera Já não tô tendo nem força mais pra segurar a bike Já tem capote Vamos lá. 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 pra nós ver o que tem dentro dessa garrafa aí amigo, a galera aqui tá doido pra saber o que tem dentro dessa garrafa. Vamos ver se aonde que essa água cai e cresce alguma coisa. Tem que ver. Tá pura, água pura. Não, se eu ver tem alguma coisa aí. Joga esse daí no chão aí pra nós ver aí. Vai pegar até fogo aí galera. Olha lá barbulhando. Olha, você tá borbulhando aí. Não, galera, o homem é bruto mesmo, é só na água, só na água. O homem aí é do bruto mesmo, tá? Se usar veneno vai estar enrolado, tá? Aí eu vou assim, ó. Se ele misturar veneno aí, não tem nem procê, tá? Figura, tá? É. Se você tá achando que é o quê? Mais um vídeo aí, encerrado aí por hoje. Teve top, apesar de eu quase morrer do coração aqui. Por culpa do que companheiro ali? É, tá fazendo gente que tá telefonando. Agradecer a turma aí pra dar um top aí de hoje aí. Então, desde já, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, comenta e compartilha, fechou? Então até a próxima. Valeu! E aí